E aí, você que me deixou na praça dele, tu? Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Brincadeira. Isso aí não responde. Por que? É que? O cara não me responde. Caralho, você não tem um carro, uma moto não, velho? Você é pobre? Não, não sei não. Necessitado. Aí é foda, hein. Vai lá, pobre. Muito obrigado. Cuidado, viu, velho? Vai dar o cu. E aí, velho? Ixi! E aí? Quem que vai dar o cu? Oi, bonitão! Quem que vai dar o cu? A Bibi. E aí, GG? Eu vou levar essa velha lá no Monte Chile de agora e vou fazer ela descer andando. Será que é do da Game? Ah, não! Eu acabei de matar uma velha aqui, velho. Calma aí. Eu vou dar o rei. Você tá bem? Minha! Eu vou dar o rei, gente. Eu vou dar o rei. Minha! Ó, velho, você jogou da moto, velho. Chama o Samu, pelo amor de Deus. Ela deve estar... Ah lá, o Samu lá, ó. Você tá bem, velho? Meu Deus! Não tô bem, não. É a Terezinha? Sou eu! E aí, Terezinha, tá vendendo muito ovos? Sai da rua, gente. Se eu der em cima de você, a do da Game vai me bater? Não. Calma aí. Aqui, GGzinho, gostosinho. Ah, não mara lá. Ah, meu Deusinho. Não mara lá. Ah, menininho cheirosinho. Vou bater. Ô! Ô! Essa velha se jogou da moto aqui. Ajuda ela. Maltratou. 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 Eu não vou atratar. Não sou eu aqui. Vem aqui, irmão. Ô, ajuda a velha aí. Ela tem prioridade, viu? É emergência. Cabe cá, deixa eu ver, moça. Cortou aqui o meu bolinho de japonês. Pô, isso aqui não faz. Vou tá limpando aqui seu salado, tá bom? Minha salada? Seus ralados. Tem que ter salada também. Você tem alergia a algum tipo de medicamento? Paga ela, GG. Rapazada, eu acabei de atropelar uma velha. Eu levei ela pro Samu, fiz certo? Mano, a velha não sabe nem dirigir, velho. Ô, vai atrás da ambulância aí. A velha pegou a BTR. Pegou a ambulância do Samu. Eu passei um metiolatizinho aqui, fiz um curativo, tá bom? Paga ela, GG. Eu tenho que pagar? Calma aí. Não, velha, tem plano. Paga eu. Só espera ele aqui. Ah, ela tá me comprando ainda. Ele me levaria a minha viatura. Eu não segurei a velha. Ele levaria a minha viatura. É, né, velha. Eu chego com a velha, doutor. Bora aí, dona Terezinha. Bora, tchau, doutor. Tchau, tchau. Seja feliz, até. Ô, velha, é o seguinte. Seus pulmão ainda tá bom? Vamos fumar Narguerim? Isso aí me deixa tonto. Eu já sou e me deixa tonto. Não gosta? Narguerim? Não, não sou acostumado com isso aí, não. Maconha? Aí você falou a língua que eu gosto. Aí sim. Maconheirinho de merda? Não, maconheirinho de merda, não. Fumar um banza, pô. Ficar suave. Narguerim? Narguerim? Você gosta de Narguerim, velha? Seu pulmão ainda aceita isso? Estiloso, estiloso. Eu fumava derby. É, eu fumava derby. Nossa. Caraca. Não dá umas batidas no pulmão, não, né? Que você dá uma puxada, não? Não começa a tossir. Batei. Batei quem? Batei quem? Os pulmões. Seus pulmões não começam a dar umas... Pá, não. É pra... Não, eu sou. Eu tô com tudo isso. Eu tô pimposa. Tem quantos anos? Nossa, velho. Eu tenho. Eu tô com uma velha aqui na garupa aqui, hein? Cuidado, a proximidade passou. Ela falou que ia passar por cima, ela atropela a velha? Calma aí. Sim, falou que ia ler o trem. Ô, moça. Ô, moça. Você atropela a velha? Oi? Você bate em velha na rua? Você bate em velha na rua? Foi isso que eu entendi? Não, não bato. Vai ser passando a frente do trem, a trem passa por cima. Ah, então vai, então. Passa com o trem por cima. Passa. Meu Deus. Passa com o trem por cima. Eu tô com essa velha aqui, é maluca, hein? Tô machucada. Ó, você viu? Não, eu vou atrás dessa mulher mais tarde. Você vai ver o que vai acontecer com ela. Eu vou pegar ela e você vai dar uma lição de moral nela. Fizão, quem tá aí na rádio, hein? Você viu que ela falou que passa por cima. Cobrança. Ah, mas o que que é isso? Vai, porra. Você tá armado? Eu tô de festa, caralho. Não, eu vou deixar você ali na praça elite. Eu não vou nem envolver com você, não. Tá doido? Nossa, é perigosa. Não, eu sou boa assim. Não, calma aí, então. Eu sou boazinha. Calma aí que não vai ver um negócio aqui muito louca, velho. Vamos. Eu tô esperando um cara que sair da garagem que filmar, tá aí. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Pô, quem que é aquela sua amiga lá? Ela é doidona também? Ela pegou a ambulância e saiu correndo. Gertrude? Vou ligar pra Gertrude. 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 Nossa, cada nome, né? Deixa eu ligar. Pô, mas ela ainda consegue dirigir ainda? Gertrude, roubou. Salve, Gigi. Você é o melhor. Onde você tá, velho? Você é esquisito. Você é toda esclerosada, velho. Arrombou. Onde ela tá? Ela tá lá no hospital? Vai lá pro hospital que eu vou lá te encontrar. Que eu tô na garupa de um gostosão aqui que tomou um choque. Ah, isso aqui não pode. Ah, tá bom, velho. Tchau, vou sarrar. Que gostosinho você aqui, hein? Ah, que isso. Para que sair, hein? Isso aí dá um dar bigode. Oh, mas olha eu. E aí, Duda Game? Oi. É. Duda Game sem muito ciúmes. Eita, Duda Game. Vai entrar no baixo, pra ver. Vai, vai grudar no pescoço. É disso aí, papai. Oh, mas você pode usar esses negócios aí? Você ainda enxerga ainda? Enxerga? A minha visão, outra violeta aqui. E aí, polícia, tudo bem? Oi, sua policia. Quer patrulhar aqui com a velha aqui? Mais perigosa da cidade? Eu sou a rainha mais brava dessa cidade. A trinta é a arma aí. Ela ia trem, viu? Olha lá um véu aqui. Eu tava dando grau de moto com ele aqui. Que que é isso? Cuidado, tio. Ela apertou minha cintura. Quase que eu caí de moto, velho. Você quer brincar com o Rolas? Tô comendo uma cintura. Que que vai? Não, não. Guarda sua moto aí no HP que eu tô de lado. Tô avisando. Essa daí é mandada. Ela consegue rolar? Opa! O louco, chamou de aposentada. Eu sou aposentada da sua vida, querido. Eita! Não quer me namorar, não? Olha lá. Calma, calma. Tô brincando, calma. Meu coração dividido entre o bandidinho e o policial. Dona Terezinha, meu amor. É, hein? Qual lado que você fica? Qual lado você fica? Ah, eu gosto mais de um bandidinho. Isso aqui não faz. Isso aqui não faz. Isso aqui é perigosa, né? Isso aqui é perigosa. Queda a fuga, Gegê. Queda a fuga. Queda a fuga. Queda a fuga. Queda a fuga. Vamos dar uma fuga com a dona Terezinha aqui, viu? Vamos dar uma fuga. Vamos dar uma fuga. Vamos roubar uns negócios ali agora. Queda a fuga, né? Tchau. Olha aqui. Olha que romântico. Sim. Me carrega assim, Gegê. Me carrega. Carrega ela, Gegê. Vai, carrega. Isso aqui não faz. Tem bala aí pra me dar? Tá pedindo droga aqui, Gegê. É a criança. Que bala? Que isso, criança. É o filho da Miele, essa amaldiça? Quem que é isso aqui? É o filho da Miele? De tu. Não, não. Não, não é, não. É do Canadá, velho. Existe isso aí ainda? Não. Eu pego o trato, né? Existe. Não é filho da Miele, não. É filho de vocês aí? Exato, né, cuzão. Não. É meu irmão. É seu irmão? Meu irmão, é meu irmão. Tá usando a borsa maior que ele. Não, mas eu não sou do Canadá, não. A velha falou que quer que você pegue ela no cola aqui. Ele me beijou. Ele me beijou. De novo? Você já pegou ela no colo já, gente? Já, ué. Então, beijinho nela. Pô, ela é perigosa, viu? Perigosa. Isso dá bigode, velho, dá bigode. Você conhece a Duda Gomes, né? Duda Gomes é perigosa. É, ela é mal... Cadê a outra, a Gertrude? Gertrude, ela morreu, né? Deu tempo dela de vida. Deixa eu ver aqui essa puta. Sério? Puta? O que que é puta? É o moleque que dá o cupo de dinheiro. Meu Deus, não fala isso, meu irmão. É o que é Gertrude, cadê você? O moleque que dá o cupo de dinheiro? Não pode falar isso. Ele é duro. O policial te agrediu? Irmão, não fala. Ah, calma aí. Que policial que fez isso aí com a dona Gertrude? Eu tô indo aí. Eu tô indo aí pra te... Eu e o Gertrude, a gente vai bater esse policial. Ah, você quer? Eu tô armada, eu tô armada. Aí, eu vou pular na bala pela Gertrude, hein? Tô logo avisando. Fala pra ela aí. Tô indo, tô indo, tô indo. É sério? Vamos fazer baraco, batido na velha. Nossa senhora, já lacra, já. Vamos lacrar. Bora, bora. Eu tô na rádio, eu tô na rádio. Gê, Gê, você tem arma? Tenho, tenho. Calma aí. Vamos com uma fita ali, vamos sequestrar um cara de vermelho. Ele anda no M135, prescudo. Não, eu tô armado. Vamos pegar a arma lá, que a hora que nós achem a arma, nós devemos sequestrar isso. O Gê, tá suave. Cara, xixi, xixi. O que aconteceu? E aí, Biru James? É trem, calma, pijinha. Oi? Meu Deus, meu Deus. Vem aqui no carro, vem aqui no carro. Calma aí, eu tô indo ver uma bronca ali, Biru James. Agora eu não consigo, não. É nóis, é nóis. Vai, vai, vai. Quem que é? O cara ou o Mitty? Mano, não sei. Ele tá todo de vermelho, eu tô andando no M135, preta. O M&M? O M&M? O M&M? Legenda Adriana Zanotto